Mais uma semana começando e nosso papo com Vandinha Lopes nessa segunda-feira, Vandinha. Boa segunda-feira, meu príncipe, tudo bem? E essa semana é especial, né? Porque quarta-feira a gente comemora o dia de Xangô e eu quero que você fala sobre isso. Mas não agora. Vamos segurar pra gente falar na quarta-feira. Agora vão responder perguntas que as pessoas deixam no nosso canal, pode ser? Pode, lógico. Olha, a Rosana Garrido perguntou, boa tarde Vandinha, quero saber se posso acender uma vela para a pombagira no cemitério. Não tenho como acender em casa. Depende muito da pombogira, né? Tem pombogira que não gosta de ser cultuada no cemitério. Então tem que ver se a falange dessa pombogira, ela é de cemitério. Se for de cemitério, você pode estar indo com todo o amor do mundo. Caso contrário, não. E aí como que ela vai saber? Ela, nesse momento... No caso, ela teria que estar sabendo o nome da pombogira dela, né? Porque se for pombogira alinhada com a linha das almas, pode estar sendo feita no cemitério. Caso contrário, não é favorável. Então o conselho que você dá, se ela não tem alguma pessoa que ela possa estar olhando isso, um conselho espiritual, é melhor ela segurar. Então o conselho, nesse caso, se ela souber o nome da pombogira, dá até para ser orientada melhor. Porém, se não for de calunga, não faça na calunga. E evitar também encruzilhadas. Porque uma entrega para a pombogira também na encruzilhada, dependendo do que seja, vai atrair mais cargas negativas do que favorecer ela. Então no caso dela, como é uma neutralidade espiritual, não é uma pessoa que traz o mergulho da espiritualidade, monta uma cesta de frutas, flores, faz um padê, faz uma comida para a pombogira, ou vai até uma porta de uma cachoeira, ou até mesmo numa mata, e entrega. Como é pombogira, sempre utiliza um ponto de força, que é uma árvore. Procura pegar uma árvore bem frondosa e lá fazer essa entrega. Mas menos por enquanto na calunga não. Ok, então vamos evitar o cemitério, porque é um lugar pesado para quando você não tem orientação, né? Isso, o cemitério, que para mim é uma energia maravilhosa, onde eu adoro, eu entro e saio muito bem, onde o meu povo é todo dali. Mas tem pessoas que não tem a linhagem de calunga, não tem povo de cemitério. Então aí o que acontece? Acaba aí quizilando o caminho. Ou seja, essa pessoa vai entrar de um jeito e vai estar saindo pior ainda. Então o cemitério, ele é um portal muito favorável, né? Onde depende muito de quem entra, da forma que a sua energia rege, né? Tem muitas pessoas que não gostam de cemitério. Tem muitas pessoas que entram no cemitério, se sentem mal. Na saída do cemitério já sai passando mal. Eu não, eu fico ali horas e horas, se puder eu ter durmo ali. Para mim está tudo bem. Mas no caso dela, tenta procurar uma mata, ou até mesmo uma porta de cachoeira. Vai ser muito bom. Tchau. 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 Tchau.